O senhor que tem vasta experiência no MMA, qual é a avaliação para o senhor? Qual é o nível das lutas que teve aqui hoje? Olha, para mim os níveis foram muito boas, a luta, tá certo? É verdade, tem uns garotos que estão no início de carreira e tudo, o público espera mais um pouco, tá certo? Mas a gente sabe como treinador o tanto que é difícil estar ali em cima. Então, nessa condição, para mim, foram excelentes, excelentes mesmo. A gente sabe também que tem um nível mais elevado de alguns, como os meninos do Cinturão e tudo, que pegou para levar, o do Tetão, o de Jorjão, que já está nessa estrada há algum tempo também, o de Diego Dedê, a gente viu uma falha que teve ali, a gente sabe, a gente está na dúvida se realmente aconteceu para dar aquele não consta, mas a gente vai levando. E foram muito boas as lutas e o nível também. Uma tração à parte hoje à noite aqui foi o público, né? Então, o público de Alagoinhas abraçou em cheio o MMA. E isso de parabéns. Eu acho que existe realmente essa febre, né? Que costumam dizer, mas há muito tempo o público pedia. Os interiores daqui é sempre assim, aqui da Bahia, né? O pessoal aposta muito, vem, participa, você vê que eles deliram junto com cada luta. É emocionante, né? Então, a gente só tem mesmo que agradecer esse público, que continue prestigiando. É um esporte, tá certo? A gente tende a crescer muito. O que se viu hoje aqui foi a família vindo acompanhar alguns atletas, família, parentes. Então, é pedir mais, né? Cada vez mais o público dê valor a esse nosso esporte que não é novo. O pessoal, o MMA é disciplina, é família, é respeito. Porque você vê dois atletas ali lutando duro, pesado. Quando termina a luta, se cumprimentam, se respeitam. Então, é um esporte que está crescendo, caiu no gosto popular, mas ainda sofre com a falta de apoio, não é verdade? É isso mesmo, ó. O esporte MMA não é o esporte novo, porque é a mistura de todas as artes marciais. Então, junto a isso, a gente vê uma carga de disciplina de todas as artes, né? Que eu posso mencionar aqui, é você, todas as artes. Por isso, é um mix marcial. Então, a gente tem lutador aí que hoje pratica todas as artes marciais para estar lá em cima. Então, junto a isso, vem junto a disciplina, tá certo? Para se qualificar para estar lá em cima. E a coisa mesmo que a gente precisa é isso, apoio familiar, apoio das autoridades, para a gente consiga, com que nós consigamos desenvolver mais ainda, né? Que o esporte é válido. Hoje, a gente vê aqui, em todo o estado da Bahia, o como o Gramu, o coisa desse tipo, que a pedido de vários, vários municípios, trazer o MMA para fazer com que aconteça em cada um deles, né? Ok, professor. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Boa sorte. Boa sorte a todos nós. Obrigado. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.